Olá rapaziada, o Infinix Note 12 Pro 4G é oficializado sem alarde com LG 99 e 8GB de RAM. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Após isso, muito obrigado, bora pro vídeo. Depois de a versão com 5G ser lançada, agora o Infinix Note 12 Pro 4G foi oficializado sem alarde por parte da fabricante. A descoberta se deu quando o celular apareceu na lista do AliExpress. Entre este modelo, a sua variante 5G, algumas diferenças importantes. A variante 4G, por exemplo, é mais fina da dupla, com uma espessura de 7.8mm. O smartphone ainda conta com suporte a NFC, gaveta com 3 slots, porta USB-C e um conector padrão de áudio. O Note 12 Pro 4G vem equipado com uma tela de 6.7 polegadas AMOLED com resolução Full HD+, da mesma forma que a edição 5G. Ainda na parte multimídia, ele possui uma configuração de som estéreo, com dois alto-falantes. A plataforma móvel presente nele é o Mediatek Aereo G99, fabricado na litografia de 6nm. O chip é acompanhado de 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno. Já a bateria tem 5.000 mAh com suporte de carregamento rápido de até 33W. A configuração de câmeras conta com um sensor principal de 108 e dois suplementares de 2 megapixels cada. Na frente fica localizada a câmera frontal de 16 megapixels. Os detalhes de vídeo não foram revelados. Está aí as especificações dele que foram reveladas. E o preço de disponibilidade. O Note 12 Pro 4G pode ser encontrado na loja oficial da marca, na plataforma do AliExpress. O preço sugerido parte de 275 dólares. Nos próximos dias, o valor poderá baixar mais, para a faixa de 199 dólares. E, dá uma opinião de vocês, vale a pena? Na minha opinião, vale super a pena. Tem boas especificações e o preço está bom. É isso, rapaziada. Infinix Note 12 Pro 4G é oficializado com LG 99E8GB de RAM. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E, dá uma opinião de vocês.